A perfuração de furca é uma complicação que pode acontecer durante o tratamento endodôntico e que talvez seja uma das que mais costuma deixar o profissional se sentindo frustrado consigo mesmo. O seu prognóstico pode ir de duvidoso a totalmente desfavorável, o que torna a sua prevenção algo extremamente desejável. Veja na sequência, então, quatro dicas que podem ajudar o profissional a não passar por esse tipo de complicação. A primeira delas é, o profissional deve remover todo o teto da câmara pulpar antes de tentar identificar as embocaduras dos canais. Boa parte das perfurações acontecem no momento em que o profissional faz uma tentativa precoce de identificar o orifício da entrada do canal em si antes mesmo de fazer qualquer remoção de teto. A segunda dica é identificar e observar a junção assoalho-parede circundante ao redor de toda a câmara pulpar. Quando tem uma perfuração de furca, é quase certo que o profissional tenha negligenciado esse desenho 360 graus, essa junção assoalho-parede circundante, e dessa forma tenha negligenciado tanto os limites da câmara pulpar como o desenho do assoalho em si, levando à ocorrência desse acidente. A terceira dica é ter uma referência da distância entre a superfície oclusal e assoalho de furca, o que pode ser medido numa radiografia interproximal, porque é uma radiografia que tem menos distorção da região da câmara pulpar. E, claro, transferir essa medida para a sua broca de acesso, para ter ideia, então, do quanto é seguro entrar com essa broca de acesso durante a abertura coronária. E a quarta dica é que o profissional realize um acesso adequado, porque boa parte das perfurações acontece em função de um acesso inadequado. É claro que um dos cuidados na abertura coronária é preservar a estrutura dental sadia tanto quanto possível. No entanto, é essencial que o clínico realize essa abertura de forma suficientemente adequada. A abertura coronária envolve, sim, em maior ou menor grau, desgaste de estrutura sadia, a menos que o dente envolvido esteja totalmente careado, totalmente destruído. Por isso, esse desgaste deve ser o suficiente para que o profissional tenha uma boa visualização do campo que ele vai trabalhar e um acesso favorável aos procedimentos de limpeza, modelagem e obturação dos canais, de acordo com o que ele tem ali de recursos e treinamentos para realizar naquele momento. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto